Olá meus amigos do canal Xento Paraíba, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, mais uma vez, mais uma cidade do sertão paraibano. Vamos conhecer agora a cidade de São Mamedes, que fica a 22 quilômetros de Santa Luzia e 24 quilômetros da cidade de Patos, da Morada do Sol. Então essa é a segunda cidade do sertão que nós vamos conhecer. Vamos conhecer várias outras, a gente já está apenas começando. Então o pessoal aí das outras cidades aí do sertão, São Bento, Católico Rocha, Itaporanga, Pombal, Souza, Cajazeira, tenha calma um pouquinho que a gente vai devagarzinho, ok? Vai conhecendo. Então se você gostar aí desse vídeo, deixa teu like, compartilha, principalmente com o pessoal da cidade, pessoal que está fora, que é aqui da região para conhecer, está prestigiando aí nossos passeios, conhecer nas cidades da Paraíba. Não esquece, ok? Então vamos ao passeio. Ah, lembrando, a cidade de São Mamedes é uma cidade pequena, ela tem 7 mil e quantos? 7 mil e poucos habitantes, né? E pertence à região imediata de Patos, então a gente vai conhecer também, ok? Então nos acompanha aí. Vamos lá? Simbora. Simbora, meu povo. A gente está voltando. Vamos simbora, meu povo. Como de Irlanda, lá do... É, eu pelo Nordeste. Ela diz assim, tu lembra, tu fez isso aí. Vamos, meu povo, eu lembrei o que ela disse. Ela fala assim, a resloga dela. Bora, meu povo. E aí, meu povo, estamos voltando de Patos. É, vamos passar em São Mamedes. Na verdade, a gente ia dormir em Patos e íamos para Pombal. Mas aqui é muito quente, o nosso curizinho não se deu, né, Kalina? É. E já estava agoniado, já. Já estava agoniado com o calor, aquela agonia, sem querer comer. Sem querer mamar, aí a gente já vai ter que voltar. Aí outro dia eu vou voltar. Outro dia não, vou voltar essa semana ainda, mas aí eu vou voltar... Semana não, quase semana que é semana. Ah, é. A outra semana eu vou voltar para a gente ir em Pombal, em Souza e outras cidades. Aí, infelizmente, o Kalina não vai poder vir, né, Kalina? É. Infelizmente. Por quê? Por conta dele. Mas da próxima a gente vai de novo. É, por causa da cadeirinha. É muito tempo para ele. Ele fica... A gente mesmo parando de hora em hora, ficando um pouquinho fora com ele, mas ele fica agoniado. Então a gente vai... A gente fez essa experiência com ele e vê que ele ainda é pequeno ainda, para ficar muito tempo na cadeirinha. Então vai ficar para o próximo. Então aqui a picha bem bacana mesmo. Essa aqui é a BR-230, né, que liga Campina Grande a Pátios. Lembrando que essa BR aqui, ela começa ponto zero lá em Cabedelo, vai até em... É, meu Deus, eu esqueci o nome lá da Labre, lá no Amazonas. E a gente está chegando aqui em São Mão Médio. Vamos ver a cidade pequena. É, bem pequena. Tem muita gente que gosta de vida assim nas BRs. Então, mata a vontade aí. Está verdinho, ó. Se vocês olharem a paisagem ao lado... Está bem verdinho. Está bem verdinho. Então a chuva ia ser ultimamente, né? Isso. Aqui já está começando o período de inverno. O período de inverno aqui é, geralmente, é... As chuvas começam em janeiro, fevereiro. Então a gente veio aqui para baixo, já está cheio de nu, já. A nu vem... Bem carregada. Olha aqui, Holanda. Tem uma entrada, não sei se ali... Não tem conta. Então aqui, vamos olhar. Eu nem vi isso ali. Olha, tem uma rodoviária, ó. É, tem uma rodoviária da... Tem um sangue do lado. Da cidade, ó. Na Guanabara. Era o ônibus que tu ia parar? Ah, é aqui, ó. Será? Não era cá? Não, eu ia na Progresso. Ah, é? É. Aqui está mais caro, ó. 519. 519. Então vamos entrar aqui. Vamos conhecer essa cidade aqui, pessoal. Aí, bem-vindo a Sama Média. Cidade da Vila do Cinema Brasileiro. Que isso? Eu não sabia dessa. Também não. Aí, Sama Média. Bebê 250 em 1. Então vamos conhecer aqui, ó. Vamos embora. Essa entrada, né? É bom pra caminhar, né, Kalina? É sim, viu? E as mãos acham ficando legais? Estão. É umas... É porque está de lado do sol, né? É em quatro horas agora. Quatro horas. Dezesseis horas, né? Não quase. É. Aqui tem uma cidade também que fica perto, que eu sou muito pra conhecer, que é Vázia. Vázia foi escolhida a melhor cidade do IDEB esse... Sabia? Sabia não. Da pequena. A melhor cidade do IDEB. Melhor educação do IDEB desse ano foi... É... Vázia. Tem mais uma cidade pequena. O tamanho, eu acho que... Proporção... O tamanho do Barra de Santana. É, porque com sete mil e poucos habitantes... Que é praça de eventos. É praça de eventos. É praça de eventos, o bezerrão. É bem larga. É limpinha também, ó. Bem limpa. Bem limpa. E eu tava rindo ali na contramão, assim. Não, mas é porque eu pensei que era... Mão e... Aliás, era só mão. Mas a pequena, assim, é acostumada mão e contramão. Mas não vem a carro, não. É, mas tinha sinalização. É. Ó, aqui é a igreja. Vê se dá pra mostrar ela toda. É bonita a igreja, é linda. É, tem que ter uma foto. A praça, ó aqui. A pracinha aqui. Vamos parar na praça pra mostrar? Olha, a caicura ali vai pra Caicó. É, poeira, Caicó, sentinase. É, vamos filmar aqui a pracinha ali fora. Eu só gosto de ver a praçazinha. Vamos ver como é que tá, né? Já que são quatro horas, não. Vamos filmar logo aqui a cidade, o restinho da cidade. É, é bom que passa o tempo aí. É, vamos até aqui. Então o quê? Ah, praia de... É grande, ó. Grandinho. Assim, pra quantidade de habitantes, eu não sei. Ah, eu disse... A gente disse sete mil, é. Sete mil, mas é no município. Eu até quero agradecer... Não tá quanto sobe, sei cá. Acho que vai ficar ruim aí, mano. Eu até quero agradecer... Então, pessoal, eu quero até agradecer uma pessoa do canal, uma inscrita aí que ele comentou. Ele disse, ah, quando eu falava a população da cidade... Não falava a população da cidade, eu falava do município, dizia que era da cidade. Realmente, muito obrigado aí pela observação. Realmente, quando eu falo a quantidade de habitantes, é da cidade toda. Do município. Do município, né? Não da cidade. Geralmente, na cidade, é difícil a gente encontrar essa informação no... Eu não sei, não. Na internet. Geralmente, eu acho que nas prefeituras, né? É, sim. Talvez na prefeitura tenha essa informação, de quantos habitantes tem na cidade, de quantos habitantes tem no município todo. Nos distritos. Ali é uma quadra. Ah, e essa rua aqui é bem bacaninha. É um freio bem bacana lá. E agora, a vista aqui para a igreja? É de frente para a igreja, olha só. Vou lá toda a caixa do município, né? Porque o município é área toda. É área rural e área urbana. Olha, essa parte aqui não tem nenhuma construção, Calenar. Mas futuramente... Eu acho que é. Mas tem uma parte baixa que deve alagar. É. Mas futuramente, vai ver isso aqui. Esse cara faz um estado de futebol. O caso. O caso, vai fazendo, fazendo, de repente. Aí é onde acontece o alagamento, sabia? É. Porque... É... Às vezes começa com a chuva assim embaixo. Aí a chuva vem. Fala de chuva ou a nuvem ali? Eu disse a você que a gente vai pegar a chuva voltando. A gente. Vou tirar uma foto. A foto da... Tem umas avenidas grandes, né? Agora, respeitar a igreja é bonita, viu? Respeitar, respeitar. Olha essas casinhas aqui que bonita também. Que linda. É uma casaria histórica. Se eu não me engano, Samameda, ela pertencia à Santa Luzia. Era distrito de Santa Luzia. Eita, a árvore ficou bem... Essa praça é bonitinha. Essa praça é bonita. Eita. Peraí que a gente volta aqui nessa praça. Vamos mostrar. Mais detalhe aí. Olha, já esfriou mais o templo. Pelo ar-condicionado, a cara senta. É verdade. Porque quando vai anotecendo... Anotecendo tá ainda não, né? Mas quando, depois de quatro horas... Olha, não esfriar ali. Olha, a casaquinha antiga, a vila. Vila Glória. E qual é o real? Olha, ali tem outra rua massa ali. Você que vai voltando, né? Mas quem me passou? Quando a gente veio. Foi, quando a gente veio. Vou passar aqui. Ah, isso aqui é uma venidona, viu? Uma venida bem... Uma venida bem largona. Passou na outra, e essa aqui também deve ser a principal. São Mamed. Ela tá já completando as cidades, viu, Kalina? Se não, já passou. É bem capaz. Então, multi-planta. Melhor que eu mostro. Bonita, né? Aquelas plantinhas. É. Aqui eu já vi mais gente na rua. Olha, isso aqui é um pé de cajarana. É um pé de umbu, ó. Eu creio que seja um pé de umbu. Olha lá se Isabel... Isso é só obra de arte. Que obra de arte? Tinha ali de... Vinhão. Escultura na esquina. Isso é o quê? Vinhão. Cheio de sangue. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Tentaria... Ah, mesmo? É quase... Olha aqui, ó. Olha essa casaria. Essa casaria antiga aqui, histórica. Ô, meu filho, no meio da estrada. No meio da picha. Esse daqui é o lugar, né? É, aqui deve ser o mercado público. É, eu também acho. O comércio, ó. Dessa aqui, ó. O comércio da cidade aqui. Olha essa aqui. Ah, rapaz, é grande, viu? O quê? Rua é grande. Ah, tá. Você quer a cidade. Não, mas a cidade é grande pra... Pra o número de habitantes. Eu acho que a maioria dos habitantes é na cidade mesmo. É, bem provável. Vai bem organizado, viu? É, rapaz. E o tempo tá fechando, viu? Não se bota. O tempo tá fechando. Vamos parar rapidão na praça antes que chega a chuva. E aí, pessoal? O que é que tão achando aí da cidade de São Momédio? Tão gostando aí do passeio? Né? Que nós estamos mostrando aí. Carlinha tá lá atrás, ali com o Antônio. E eu vou mostrar aqui a pracinha pra vocês. Eu sempre gosto de ir mostrar a praça. Essa aqui é uma pracinha até charmosinha. Bem... Tem um coreto bem organizadazinha. Então, olha aqui, pessoal. Esse coreto. Fica bem de frente à... A praça. Muito quente, viu? Aqui é muito quente. Siga aquele vento quente no... No rosto do cara. Olha lá. A chave tá aí. Ó, pessoal. Aqui... Aqui devem acontecer os eventos. Tirando um somzinho que tá aqui de lado. Mas é bem calmo aqui. Bem calmo mesmo. Bem tranquilo. Ó, cachorrado aqui. E aí, meninos? Como é que vão? Belezinha? Eita, eu ia receber aqui. Foi... Olha, o cachorro. Aí a mãe dele. É bonito. Sei que raça é essa aqui. Essa é pé duro. Mas gostaram aqui de carinha. Eita. Fizeram a festa aqui, né, rapaz? Falo com o pessoal aí do Oxente para aí, bó. Digo lá. Seja bem-vindo à minha cidade. Né, bonitão? Se tava quente ali. Bem quente. Esse aqui parece que é meidroso. É não, rapaz. É bonitão. Eles gostam de mim. Eu gostei deles também. Eita, rapaz. Se eu pudesse... E aí, meninos? E aí, meninos? Como é que tá? Ó, carinho, que bonito. Mostra, Antônio. Bonito, né? Mostra ele. Ó, os cachorrinhos, Antônio. Tá vendo? Tudo alegre. Bem alcançadinho à praça. E aqui é a igreja. Olha como é bonita a igreja. Que obra de arte bonita. Bem trabalhada. Eu já tinha visto essa... Essa igreja por fotos à noite. Muito bacana, ó. Linda. Bem espaçosa. Aqui dá acesso, ó. E poeira. Nunca tinha visto Rio Grande do Norte, Caicó. Não ouvia... Não tinha ouvido falar sobre essa... Essa cidade. Bem alcançadazinha, né? E a cachorra agora veio atrás de mim. Reconhece a energia, né? A oferta do café, Severino Alves Siqueira. Estou aqui em São Mamédio. Essa estátua. Pessoal, estou aqui com o Seu Francisco. Morador de São Mamédio. Quanto tempo faz o seu morar aqui, Seu Francisco? 66. 66. Então já viu a cidadezinha desenvolver, né? Demais. E eu estava aqui, curiando aqui na rua. E eu achei um prédio aqui bem interessante. E eu perguntei para ele o que seria aqui. Ele falou que era uma... Usina de algodão. Usina de algodão que pertencia ao... O grupo Araújo Henrique. Araújo Henrique. Que tem uns armazéns de algodão lá em Campina. Então, essa aqui, né? Essa casa aqui também. Eu acho que dos anos 30, 40, por aí, né? Dessa faixa. Dessa faixa. Bem bonita. E aí, Seu Francisco, é muito bom morar aqui? Com certeza. Muito tranquilo. Muito bom. Isso é meio seco, porque é sertão, né? Nós dependemos só da chuva que Deus mandar. É verdade. É muito quente, né? Estava assim daqui. À noite esfria, não? Um pouquinho. Um pouquinho. Então, valeu, Seu Francisco. Obrigado aí, viu, pela informação. Manda as ordens e Deus que acompanhe vocês. Valeu. Obrigadão. E aí, Kalina. Está gostando do passeio, Kalina e Antônio? Estamos gostando, sim. Antônio. Você está bem calmo. Você está bem calmo, né? Tranquilo. Você está bem bonita, viu? E aí, a igreja, essa pracinha da igreja, vem. E aí, Antônio? Muito calor, painho. Diga aí, painho. Está calor? Diga o que você está achando, filhão. Hã? Quer pegar o microfone? Eita. Calou, né, Kalina? É quente, aquele vento quente, né? Mas eu gostei dessa pracinha, viu? Bem bacana mesmo. Essa é bem boazinha. Com certeza, essa cidade tem bastante história. Olha esses pés aqui. São pés de ninho. Ninho. E aí, Kalina, vamos partir? Bora. Vamos para outra, né? Então, pessoal, muito obrigado aí por tudo, por nos acompanhar, por dar aquele like, dar aquele incentivo, ficar com a imagem aí do meu Antôniozinho, ó, que está com sono, né, papai? Está com sono, meu filhinho? Hã? Está com sono? Dá uma risada, dê. Dá uma risada, papai. Dá uma risada, papai. Dá uma risada, papai. Então, valeu, pessoal. Aqui, pessoal, essa é a usina que o Sr. Francisco estava falando aqui na frente. Eu fiquei curioso para saber a história desse local aqui. E ele falou que tudo aqui atrás, hoje tem casos, era plantação de algodão. Então, de Henrique e Araújo. O Araújo e Henrique é uma coisa assim. Esqueci agora. Aqui tem armazém, pertence, é, tem, um, eles tinham muitos armazém em Campina, armazém de algodão. Então, não, foi uma grata surpresa de saber que eles tinham coisa aqui também, que era a Companhia Carioca de algodão. Então, pessoal, essa era aqui na frente, ela era a fábrica, era a Companhia de Carioca de algodão. Essa aqui a gente filmou quando estava voltando. Não, a gente não voltou para essa rua, não. Então, aqui, essa... Olha ali de lado, Kalina. Era a Companhia Carioca de algodão. A gente não entrou, não? Foi. E aqui a gente vai... Saindo. Saindo da cidade. Quer dizer, vamos nos caminhar para a saída, né? É bem grande. Essa não funciona mais aqui, essa fábrica. Vamos embora, velho. Então, vamos deixar aqui a cidade de São Mamede e se der, vamos passar na cidade de Vásia. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente ficou sabendo hoje era que lá vai ter festa hoje à noite, show com o Cavaleiro de Forró, que é a festa de emancipação. A gente já passou aqui, não foi? Já. Ah, a gente filmou daí. Então, pessoal, a gente está deixando aqui a cidade de São Mamede, que eu achei demais de conhecer. É quando a cidade é pequena assim, né, Kalina? Não tem muito. Aí... Falta sol ali. Agora essa reta aqui para caminhar. Para a gurizada que estão aprendendo na bicicleta. É bem bacana. A bicicleta é aqui do lado, né? Aí do lado é um bar, né? Ah, Kalina, eu falei para tu que a gente ia pegar chuva no caminho, mas já é tirar as palavras. Olha o arco-íris. É, dá até para ver aquele arco-íris. É, quando o arco-íris aparece, ele corta a chuva. Pelo menos é isso que a gente... Que eu cresci, né, sabendo aqui. Eu não sei... Aqui no Nordeste, quando era criança, não tem nada de cientificamento falando, mas... Pelo menos acontece. Quando ele aparece, a chuva se espalha, deixa, fica fina. Não sei qual a... Se alguém souber aí... Você já viu esse dizer aí quando era... Era criança. Eu acho que ela parou. Olha só como está bonito. Ah, estava bem bacana para chover essa nuvem. Nuvem escura, né? Mas a imagem está muito linda. Olha, mostra para com eles. Dá para ver? Dá. Um pedacinho. Interessante, porque aqui ela tem as serras, né? O parque eólico, ó. Aqui tem as serras, mas tem essa planície aqui, que a gente vai chamar de depressão, né? Depressão sertaneja. Não é isso, Kalina? É. E tem as... Como é que chama? Depressão vai mais sentindo para o lado de Patos, né? É. Mas aqui é bem próximo. Como é que chama? Embergue? Não. Não, isso aí é a serra. Esse bergue é lá para esse de Patos, ó. Esse bergue, né? Que é aquelas pedronas grandes que tem, né? Tela de Patos. É. Olha a casa, Kalina. É, o conjuntinho. O habitacional. Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí de conhecer mais essa cidade conosco. Aqui agora sim. A gente está no... São uma média. Eu acho que já é sertão. Não é? Já é sertão sim. Eu falei que sim. É legal. E agora me pegou. Depois eu vou olhar aí se é sertão. Vamos conferir esse detalhe. É. Porque eu disse sertão, Patos é sertão. Não sei se eu sou uma média também. É. Santa Luzia não é sertão ainda. Santa Luzia é o quê? É a Grécia, hein? Não, é da... É o quê? Balborema. Balborema. Essa é a região da Balborema, hein? Então, vamos embora. Mas o clima praticamente, gente, é tudo semeado. São cinco horas. Como é que a linha? O clima das duas é semeado. Semeado, é. Olha as palmeiras aí, essas palmeiras lindas. Então, são cinco horas da tarde. Ainda está bem claro, é. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado aí por... Tchau, pessoal. ... nos acompanhar aí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.